Entre outras áreas, estamos cuidando cada dia melhor da saúde e do social. Construímos a primeira unidade básica de saúde e a primeira academia de saúde da cidade de Inhapi. Reformamos os postos de saúde em sua totalidade. Atualmente, temos uma casa de apoio em Maceió com atendimento especializado para toda a população inhapiense, além de carros novos que adquirimos para saúde, conselho tutelar e assistência social. Esse é o jeito que o PT governa.